Colocando você pra dançar sem parar, sem parar com vocês Os boizinhos do forró, a madeirada do sucesso Alô e bate agora Ui nega Caiteiro, toca o negócio aí Vai não vai dançar Não parece sucesso hein Alô meu prefeito de Jacro Vamos aqui Do que é isso aí É os bozinhos do borrão negão É o clube do jurado Dá som para o do som de evento Alô meu prefeito de Jacro A grande abraça aí O paredão já tá ligado e as meninas tão dançando Todos meus braços e os pés nos estondando Todo mundo aqui no bairro pode prestar atenção Bote a mão no joelhinho e vai descendo até Um, vai, 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 miro Vem Vai, 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 vai Vai, 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 vai Com o dedo na boca ela desce e malhando Vai, 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 vai Olha quem vai quicando, quem vai quicando, quem vai quicando, vai quicando Com o dedo na boca, ela desce, mas é lá E essas meninas já tão no clima Eu vou por baixo e ela vem por cima E essas meninas já tão no clima Eu vou por baixo e ela vem por uma balançada, hein, ó E vai quicando, vai quicando, vai quicando Com o dedo na boca, ela desce, mas é lá Vai quicando, vai quicando Olha quem vai quicando, vai quicando Vai quicando, vai quicando A rocha, mamãe Bate o nosso teclado, hein, ó É um bode de forró, em nome da prefeitura, o pessoal te bate agora Vamos na sede E vai quicando, vai quicando, vai quicando Vai quicando, vai quicando O dedo na boca, ela desce, mas é lá Vai quicando, vai quicando Vai quicando, vai quicando O dedo na boca, ela desce, mas é lá Que vai, vai, vai quitar, vai quitar, vai quitar, vai quitar Com o dedo na boca e não desce e olha Alô galera, vamos curtir muito o morrón Bora, vaquinhos Ai, miro Sai a cerveja pra cá atrás Se é um novo balançado e bota agora não Aqui é o fozinho do morrón Junto e misturado Eu digo assim, ó E todo mundo enfiou Todo mundo enficou Todo mundo botou Ainda deu empinadinha Todo mundo enfiou Todo mundo enficou Todo mundo botou Ainda deu empinadinha A nova dança que chegou Dança que o alquete O som que tá tocando Que no paredão repete É só tocar no som que a galvinha se derrete Dançando e fazendo uma dança Mete, 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 mete Mete, 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 mete Olha aqui, mete, mete, mete Mete, 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 mete Mete, 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 mete Olha aqui, mete, mete, mete Mete, mete, mete Mete, 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 mete E todo mundo empinou, todo mundo empicou Todo mundo voltou, ainda deu empinadinha Todo mundo empinou, todo mundo empicou Todo mundo voltou, ainda deu empinadinha Lá uma dança que chegou, dança que louquece O som que tá tocando aqui no paredo repete É só tocar no som que a rabinha se derreba Dançando em fazer, vem manhã Mete, 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 mete Vai tá que mete, 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 mete Vai tá que mete, 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 mete Senta, senta na Tereza Senta, senta na Tereza Vem, dá de castigo, viu? Ó, chama, mãe E fica só subindo Fica se mexendo, fica se roendo Ô, meninazinha maluída Ana Tereza Ana Tereza Ana Tereza é tão nada demais Ela na frente, ela quer atrás Se ela subir, ela quer descer Só pra desolver Senta, senta, senta na Tereza Vai tá que senta, senta na Tereza Ô, senta, senta na Tereza Tá de castigo, viu, né? Ô, senta, senta Ô, senta, senta na Tereza Ô, senta, senta na Tereza Tá de castigo, viu, né? E fica só descendo, fica só subindo Fica se mexendo, fica se roendo Ô meninazinha mal ouvida Na teneseta nada demais Ela não apende, ela quer atrás Se ela subir, ela quer descer Só pra desolver Vai cá que senta, senta Na Tereza Vai cá que senta, senta Na Tereza Vai cá que senta, senta Vai cá que senta, senta Na Tereza Vai cá que senta, senta Na Tereza Alô Miro, bota o nosso pra mim, bota Maredão do Lombata Alô Floriana, velhinho Isso aqui é o Suagino, porro, negão Rosine no Gramaçom Bora na sua, Mirô Quero abraço pra galera Santa Luzinha do Norte Tá aqui presente Alô Lula Se é o Suagino, porro, negão É o Suagino, porro, negão É diferente, meu filho Eu digo assim, nesse melhor O mestre dental e passo o olho no bumbum O sol tá esquentando e não pode relaxar E fim do bobozão que eu mesmo passar Vou me atendental e passo o olho no bumbum O sol tá esquentando e não pode relaxar E fim do bobozão que eu mesmo passar Chega o fim de semana, todo mundo enxergar Galera quebra a farra pra deixar como dourar Domingo em sol, laranja, só combina com cerveja A sol do sábado, quando a noite não chega Amor é na oriça, qualquer um que chega perto Chegou o campo do meu parceiro possuendo Se está em seu pão na hora E fim do bobozão, amanhã vem E mete dental e passo o olho no bumbum Mete dental e passo o olho no bumbum O sol tá esquentando e não pode relaxar E fim do bobozão que eu mesmo passar Vou me atendental e passo o olho no bumbum Sai daqui, mete dental e passo o olho no bumbum O sol tá esquentando e não pode relaxar E fim do bobozão que eu mesmo passar Amanhã Rádio Serrano FM Olá da Silcaldas Olá da TV de Geo Cruz César Cruz Os meninos gravaram tudo ao vivo Olha que mete dental Olha que mete dental e passo o olho no bumbum O sol tá esquentando e não pode relaxar E viram bobozão, eu mesmo sou bastardo Tô metade dental e passo o ar no bumbum Tô metade dental e passo o ar no bumbum O sol tá esquentando e não pode relaxar E viram bobozão que eu mesmo sou bastardo Chegou o mês de semana, todo mundo enxerga Galera que entra a farra pra deixar o bumbum dourar Domingo e sol arado, só combina com o pedido Assonda o sapatão, controla o que não chega A morena, a rouriça, qualquer um que chega a pé Chegou o meu parceiro O suero se descendeu, o palco se sai ao seu pão da hora E viram bobozão que eu tenho bem E metade dental e passo o ar no bumbum Tô metade dental e passo o ar no bumbum O sol tá esquentando e não pode relaxar E viram bobozão que eu mesmo sou bastardo Tô metade dental e passo o ar no bumbum Tô metade dental e passo o ar no bumbum O sol tá esquentando e não pode relaxar E viram bobozão que eu mesmo sou bastardo Quero mandar aquele abraço Alô, Luizinho, vai, miro Tô só testando Agora é pra ver Agora é pra ver Agora é pra ver Mas se você tá de defesa e sentindo mal amada Comigo é assim Lapada, 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 lapada Se você tá de defesa e sentindo mal amada Comigo é assim Lapada, 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 lapada Alô, Luizinho, vai, miro Alô, Luizinho, vai, miro Vai na pesada, não vem Eu disse, alô, mulherada Os vozinhos chegou O bambambam da balada Só cantinho da rabo Só tem um cara de santo Mas de bobo não tenho nada Aonde eu chego Eu sou o rei da balada Alô, mulherada O sapatão já chegou O bambambam da balada Só cantinho da rabo Só tem um cara de santo Mas de bobo não tenho nada Aonde eu chego Eu sou o rei da balada Você tá de defesa e sentindo mal amada Comigo é assim Lapada, lapada, lapada Você tá de defesa e sentindo mal amada Comigo é assim Lapada, lapada, lapada Vai lá comigo é assim Lapada, lapada, lapada Comigo é assim Lapada, lapada, lapada Vai lá comigo é assim Lapada, lapada, lapada Comigo é assim Lapada, lapada, lapada Eu de salom, mulherada, os vozinhos chegam O bambam da balada, só cantinho da rabo Eu cara de santo, mas de bobo não tenho nada Aonde eu cheguei, eu sou o rei da balada O bambam da balada, só cantinho da rabo Eu cara de santo, mas de bobo não tenho nada Aonde eu cheguei, eu sou o rei da balada Você tá de defesa, sentindo uma armada Comigo é assim, lapada, 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 lapada Você tá de defesa, sentindo uma armada Comigo é assim, lapada, 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 lapada Comigo é assim, e tome, tome na rachada Comigo é assim, e tome, tome xipadada Comigo é assim, lapada, 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 lapada Comigo é assim, e tome, tome na rachada Eu não sei como foi nessa fé que foi assim Bora, Miró Alô, Geocruz Esse é o prefeito topado, meu patrão Onde é a mamãe? Onde é a mamãe? Se liga na parada, é de primeira linha A galera do som, som, som da guitarra Minha banda é porrada, tem gata bonitinha E pode balançar com o som da guitarra A guitarra é a 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 guitarra Vamos chamar a guia Olha que a minha banda é boa pra tocar no palidão A minha banda é boa de swing e tem pressão A minha banda é boa pra tocar no palidão A minha banda é boa de swing e tem pressão Na guitarrinha, 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 guitarrinha A guitarrinha, guitarrinha A guitarrinha, guitarrinha Se ligando a parada é de primeira linha A galera dançou só o som da guitarrinha Minha banda é porrada, vem cá tá bonitinha E pode balançar com o som da guitarrinha A guitarrinha, a guitarrinha, a guitarrinha A guitarrinha, a guitarrinha A guitarrinha, a guitarrinha A guitarrinha, a guitarrinha Marquinhos, bota no teclado pra descer meu matrão A guitarrinha, a guitarrinha, a guitarrinha A guitarrinha, a guitarrinha A guitarrinha, a guitarrinha A guitarrinha, a guitarrinha Sem Marquinhos, sem Cladeira Arrebenta, painho Avisa que eu estourei, meu filho Fecha de São Sebastião Apoio, prefeitura, municipal de Bateguara Prefeito Jean Cruz Eita, prefeito papá Eita, é a roxa Eita, negão Sucesso, piscirigo A roxa, mamãe Só no vento, né? Se as cozinhas levaram, levou, levou Rosine do Gravação Ah, eu já não sei o que fazer Duruba é rapado com salários atrasados Ah, não tenho ação de correr Já foi despejado em uma clube, meu carro Ah, eu já não sei o que fazer Duruba é rapado com salários atrasados Ah, não tenho ação de correr Já foi despejado em uma clube, meu carro Agora eu vou conversar com ela Será que ela vai me querer? Agora eu vou saber a verdade Se é dinheiro, se é amor Ou complicidade Não tenho carro, não tenho teto Mas se ficar comigo é que gosta Do meu rá, 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 do levo, levo Não tenho carro, não tenho teto Mas se ficar comigo é que gosta Do meu rá, 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 do levo, levo Alô galera de Santa Luzinha do Norte Marcando presença aqui Alô Lula, alô Jair Ah, eu já não sei o que fazer Duruba é rapado com salários atrasados Ah, não tenho ação de correr Já foi despejado em uma clube, meu carro Ah, eu já não sei o que fazer Duruba é rapado com salários atrasados Ah, não tenho ação de correr Já foi despejado em uma clube, meu carro Agora eu vou conversar com ela Será que ela vai me querer? Agora eu vou saber a verdade Se é dinheiro, se é dinheiro Olha lá, bruxinho! Como cidade Não tenho carro, não tenho teto Mas se ficar comigo é que gosta Do meu rá, 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 do levo, levo Não tenho carro, não tenho teto Mas se ficar comigo é que gosta Do meu rá, 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 do levo, levo Agustinho Produções Isso é morar Alô, Agustinho! Aqui é o Suazinho, por Rolingão Ibravi São Luzino, nós Marcando a presença da festa, Maravilhão Prefeitura Municipal de Vazengora Meu Prefeito Javruz Vice César Augusto Azul, Amiro Só tá começando Queremos agradecer a presença de todos Venham pra frente do palco, pode Venham mais pra cá, vamos pra não fazer Daqui a pouco chamam a gente pra noçar aqui, né? É, pode vir pra frente Vamos embora Vai, Marquinhos Aqui é o Suazinho, por Rolingão Ei! Avisa que eu cheguei! Nossa! É pra tocar no paredão Paredão! Coritão no cabaré Cabaré E no meio da cachorra Eu e Garciuzão Pra alegrinha da mulher É pra tocar no paredão Paredão! Coritão no cabaré Cabaré E no meio da cachorra Eu e Marquinhos Já todo mundo cheio de mer Eu tava quietinho, hein? Eu tava quietinho, hein? Eu encaixo na primeira Tô no cima, vem de ré É, 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 é Ou então no camaré, e no meio da cachorralha, É pra tocar no paredão, ou então no camaré, E no meio da cachorralha, e no meio da cachorralha, É pra tocar no paredão, ou então no camaré, E no meio da cachorralha, 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 Roselino Gabassandra, mano, tudo ao vivo, papai Moramiro, J, pra sete produções J, D, divulgações e filmagens Assim E tá com bala na boquinha, tá com bala na boquinha Vou passar aqui pra minha, vou passar aqui, gatinha Tá com bala na boquinha, tá com bala na boquinha Passa pra minha, passa gostosinha Hoje eu tô igual pitoma, quando eu me aperto eu pulo fora Cheguei na balada, te vejo dançando Se joga, se joga e o clima vai esquentando Te pego pelo braço, vou venha com a menina A bala na sua boca, passarinha lá pra minha de morango Tô beijando, dançando, eu sou seu fã Vou bater girinho de canela Eu quero ver, experimenta, moça até de pimenta Veja logo a minha, vou cantar nessa novela Tá com bala na boquinha, tá com bala na boquinha Passa aqui pra minha, passa aqui pra minha E tá com bala na boquinha, tá com bala na boquinha Passa aqui pra minha, passa aqui pra minha E tá com bala na boquinha, tá com bala na boquinha E passa pra minha, passa gostosinha E tá com bala na boquinha, tá com bala na boquinha E passa pra minha, passa gostosinha Alô, Daniel, vai! Alô, Demilson! Pra que você veja a pressão Cheguei na balada, te vejo dançando Arrocha, arrocha E o clima vai esquerdão Te pego pelo braço Vou vim com a menina A bala na sua boca pra saquinha Pra minha de morango Tô beijando, dançando, eu sou seu fã O bantanjirinho de canela Eu quero ver, experimenta, moça até de pimenta Veja logo a minha, vou cantar nessa novela Ou tá com bala na boquinha, tá com bala na boquinha Ou passa pra minha, ou passa gostosinha E tá com bala na boquinha, tá com bala na boquinha Passa aqui pra minha, passa aqui pra minha Ou tá com bala na boquinha, tá com bala na boquinha Ou passa pra minha, passa gostosinha Tá com bala na boquinha, tá com bala na boquinha Cheguei, Loni! Vamos dançar o arrozinho! Já, já tem mais! Eu não sei como foi, mas eu sei que foi assim Ou tá com bala na boquinha, tá com bala na boquinha Ou passa pra minha, ou passa gostosinha E tá com bala na boquinha, tá com bala na boquinha Ou passa pra minha, ou passa gostosinha E tá com bala na boquinha, tá com bala na boquinha Ou passa pra minha, ou passa gostosinha E tá com bala na boquinha, tá com bala na boquinha Ou passa pra minha Vem! São Martino chegou a pegar A madeirada do Sucé Prefeitura do Espão de Bacaguara Crescendo com o povo Alô, Jão! Alô, César Luz! Alô, meu perfeito, já cruz! Vamos fazer assim, ó Bora, Marquinho, bora aparecer, vai! Ela é rapariga de morrer, mas só sei eu ter Se meu coração é doido por ela Ela é rapariga de morrer, mas só sei eu ter No dinheiro e no cartão, eu compro a modela Olha, tá, segura aqui! Brinde pra ela fechar, mas ela nunca prestou Brinde pra ela me amar, mas ela nunca me amou Agora te dei um cachinho pra ficar comigo, vai ter que mudar Mas o meu coração tá subindo além de mim Raparigueiro, brinde pra ela, meu se liga amanhã E ela é rapariga de morrer, e pra fazer o que? Ou se meu coração é doido por ela? Ela é rapariga de morrer, e pra fazer o que? No dinheiro e no cartão, eu vou pra modelar Ela é rapariga de morrer, e pra fazer o que? Ou se meu coração é doido por ela? Quem dança tá aqui? Ela é rapariga de morrer, e pra fazer o que? No dinheiro e no cartão, eu vou pra modelar Pede pra ela fechar, mas ela nunca prestou Pede pra ela me amar, mas ela nunca me amou E agora te dei um cachinho pra ficar comigo, vai ter que mudar Mas o meu coração tá subindo, rapariga de morrer, e pra fazer o que? Ou se meu coração é doido por ela? Ela é rapariga de morrer, e pra fazer o que? No dinheiro e no cartão, eu vou pra modelar E ela é rapariga de morrer, e pra fazer o que? Ou se meu coração é doido por ela? Ela é rapariga de morrer, e pra fazer o que? Eu vou pra modelar Ela é rapariga de morrer, e pra fazer o que? Se meu coração é doido por ela, ela é rapariga de morrer, e pra fazer o que? No dinheiro e no cartão, eu vou pra modelar E ela é rapariga de morrer, e pra fazer o que? Ou se meu coração é doido por ela? Ela é rapariga de morrer, e pra fazer o que? No dinheiro e no cartão, eu vou pra modelar J.T. Gravação Gravando tudo a vivo Alô, J.N.A.I. Queremos agradecer a presença Da galera de Santa Luzia do Norte Os boys em Cacheta Vamos lá, Miro, mais um Valeu É bom, é bom, é bom Olha aqui toda a paluzinha Feitinho de santinha Ela saiu de casa doida pra perder galinha Me chamou pra dançar, que eu não tô morrendo Ela tá provocando o seu estilo sabadão E sabe se vestir do jeito que o homem gosta Vestido apertadinho, da bandeira cor de rosa E só pra quê? Pra quê? Pra dar o que falar 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 A rocha Cozaia Isso é o... Isso é o acaba de amor Eu vou ser assim, ó Eu vou ser assim, ó E ela tá maluco Olha aqui, ela tá soltinha O piripi, 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 piradinha E ela tá maluca Olha aqui, ela tá soltinha O piripi, 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 piradinha E ela tá maluca E ela tá soltinha E piripi, 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 piradinha E ela tá maluca Rocha, rocha Tu acaba dando amor, peste! Olha aqui, piripi, 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 piradinha Ela tá maluca Olha aqui, ela tá soltinha E ela tá malunga, e ela tá soltinha Ela não anda, ela descina Quando chega na peste, arrasa na pista A galera olha, todo mundo quer pegar Mas ela tá de boa, só querendo dançar Depois do tempo, bebe, fica piradinha Ela desce, solta uma gatinha, perde a linha já Ela tá maluca, olha aqui, ela tá soltinha Iri, pi, 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 Brasileiro, gravações, gravou tudo ao vivo Feito os CDs, o moral de Batagora Alô, já é o meu patrão Bora mais um, Amirô Agora vem comigo assim, ó Ah, mas eu não tô valendo nada, bicho A minha cara é fraca, mas assim você acaba me matando Você não faz ideia do que eu tô imaginando Ah, mas eu não tô valendo nada, bicho Olha a minha cara é fraca, mas assim você acaba me matando Você não faz ideia do que eu tô imaginando J.E.P.S.O. Eita, aparelhão diferente Daqui a pouquinho, faça e não vá Refeitura de Batagora Meu prefeito, Jean Cruz Vinci César Augusto Brasileiro, gravações, gravou tudo ao vivo Ó, diga assim, ó E logo um mojinho que eu saí com a minha namorada Pra fazer um romé com ela na balada Essa lourinha também resolveu sair de graça Tudo é produzida, uma chota galada Tá tirando onda, rebolando na minha frente De saia postinha, sorriso indecente Que é nossa paizinha, e pra mim provoca Sabe que eu fico louco quando eu vejo ela dançar Vou esperar a minha mulher querer ir no banheiro Aí eu ganho cinco minutinhos de solteira É rapidinho, ela tem várias compinhas Eu tinha que ter ido pra balada com sucesso Aí não dava outra, ia rolar, não tinha jeito Vai em casa, gente, meu Eu indo com duas negas fazendo amor Vai ser assim, ó Ah, mas eu não tô valendo Olha que a minha cara é fraca, nossa Assim você acaba me matando Você não faz ideia do que eu tô imaginando Ah, mas eu não tô valendo Olha que a minha cara é fraca, nossa Assim você acaba me matando Você não faz ideia do que eu tô imaginando E logo um mochinho sai com a minha namorada Pra fazer um homem com ela na balada Essa lourinha também resolveu sair de casa Tudo é produzida a bastão da galáxia Tá tirando onda, rebolando na minha frente De saia costinha, suízo em descente Que a nossa faz isso E pra mim provoca Sabe que eu fico louco quando eu vejo ela dançar Pois será minha mulher querer ir no banheiro Aí eu ganho cinco minutinhos de solteira É rapidinho, ela tem várias compinhas Eu tinha que ter ido pra balada com o salsês Aí não dava a outra e ia rolar no pinho Lá em casa a gente marquinha Vem com duas mulheres e não fazendo amor Ah, mas eu não tô valendo Davi, olha que a minha cara é fraca, nossa Assim você acaba me matando Você não faz ideia do que eu tô imaginando Ah, mas eu não tô valendo Davi, olha que a minha cara é fraca, nossa Assim você acaba me matando Você não faz ideia do que eu tô imaginando Ah, mas eu não tô valendo Davi, olha que a minha cara é fraca, nossa Assim você acaba me matando Você não faz ideia do que eu tô imaginando Ah, mas eu não tô valendo Davi, olha que a minha cara é fraca, nossa Assim você acaba me matando Você não faz ideia do que eu tô imaginando Alô, já cruza o prefeito Essa é moral Daqui a pouquinho, classe 9 Vem com o Coelho e Banda Alô, pressão Traz cerveja pra cá Ai, ai, ai Ai O patocinho nos alinha As novinhas se derrem É o chefe É o chefe Considerado e respeitado E como ele respeita E é o chefe É o chefe O patocinho nos alinha As novinhas se derrem É o chefe É o chefe Considerado e respeitado E como ele se derrem É o chefe É o chefe É o chefe Alô, meu prefeito O patocinho nos alinha As novinhas se derrem É o chefe É o chefe Considerado e respeitado E como ele se derrem É o chefe É o chefe O patocinho nos alinha As novinhas se derrem É o chefe É o chefe Considerado e respeitado E como ele se derrem J.D. Gravações, né, meu chefe E quando eu chego na balada Sempre chamo a atenção Pela roupa que ele usa A grossura do cordão Deixar um tempo rasgar Sempre com muita fatura Um whisky e Redmond Amar as bebidas A mistura tá tudo com respeito Isso manja de costume As novinhas ficam loucas Com o cheiro do perfume Mas novinhas se dação E não tem problema algum As novinhas ficam loucas Pra andar de R1 Patocinho nos alinha As novinhas se derrem E é o chefe É o chefe Considerado e respeitado E como ele se derrem E é o chefe É o chefe É o chefe De patocinho nos alinha As novinhas se derrem E é o chefe É o chefe Considerado e respeitado E como ele se derrem É o chefe É o chefe Patocinho nos alinha As novinhas se derrem E é o chefe É o chefe Considerado e respeitado E como ele se derrem E é o chefe É o chefe O patocinho nos alinha As novinhas se derrem Já cruz meu prefeito E meu chefe Considerado e respeitado E como ele se derrem E é o chefe É o chefe E quando eu chego na balada Sempre chamo atenção Pela roupa que ele usa A grossura do guardão Deixar um playboy rasgado Sempre com muita fortura O uísque Red Bull A massa perfeita A mistura Tá tudo com respeito E o som é já de costume As novinhas ficam loucas Com o cheiro do perfume Mas não tem astinação E não tem problema algum As novinhas ficam loucas Pra andar de R1 Com o patocinho nos alinha As novinhas se derrem E é o chefe É o chefe Considerado e respeitado E como ele se derrem E é o chefe É o chefe Com o patocinho nos alinha As novinhas se derrem E é o chefe É o chefe Considerado e respeitado E como ele se derrem É Darcy, o meu patrão É empresário, o meu chefe Alô Darcy, o meu empresário Aqui é o bravo Alô Agostinho, produção Minha secretária de saúde Viviane Carola E o secretário de educação Luizinho Aquele abraço Valeu, valeu Vamos fazer um maucesso Essa é a camisa de bola Vem de onde? Vem de onde? Olha Sucesso! Pecinha Olhando em todos os meus olhos E me conta Um azeite em raça Pra me agradar Eita, mano! Fala que eu já tô fundido Que ainda percebi Quando vai seitar Diz que quando acordo Todo dia Seu primeiro pensamento Quando sei que seja eu Vem de onde? Sem cara inocente Fala que lá ainda vai ser O amor da sua vida Era eu Não era verdade Eu vou amar doendo Eu vou amar sovendo Mesmo sabendo Que tudo pode acabar Vem de pra mim É o que eu gosto Quanto mais você me ilude Mais eu te adoro Menina indecente Me finge sem carente Vem de nesse jeito Que eu te propôs Mente pra mim É o que eu gosto Quanto mais você me ilude Mais eu te adoro Menina indecente Me finge sem carente Vem de nesse jeito Que eu te propôs Ela pega a número Aqui é o Suazinho Borrom Ô Moe do Domba Vai, vai, vai Marque o nosso éclado Levando tudo ao fim, meu filho Vem de nesse jeito Vem de nesse jeito Vem de nesse jeito Vem de nesse jeito Vem de nação Vem de nesse jeito Vem de qualquer Chuck Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti